Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta e a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada? E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta e a falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada? E o que eu deixei, algumas roupas penduradas? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto